E finalmente, o Jame fez uma coisa boa a esta família. Estás vivo? E como sempre, os Jardins Periúditos estão de regresso amanhã para acompanhar aqui na sua TVI à Hora do Costume. Para já, seguimos em frente com o bom humor da série As Pupilas do Senhor Doutor e com as habituais aventuras de Carlos Cunha e a sua equipa. Ainda hoje, porque é quinta-feira, é dia de Bola é Nossa, Otávio Ribeiro fala com os jogadores e treinadores sobre o futebol em Portugal e veja ainda a primeira entrevista de Carlos Mouser depois da sua saída do Benfica. Por agora, é tempo então de diversão com as Pupilas do Senhor Doutor. Continue connosco. Tenha uma boa noite de quinta-feira. Só Deus, onde eu queria, entrar em si, Para me perder Para me perder Nesses recantos Onde tu andes Sozinha, sem medo Nardo em si, Nesse jardim Onde só vai Este programa foi patrocinado por La, 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 la A arte do caju tradicional